O que foi, vó? Vocês viram a filha enorme lá embaixo? De que? E todo mundo com o porquinho na mão. Vó, isso aí é... É a festa do porco, vó, que tá tendo. É a festa do porco? É. Então me traga a choninha que eu vou levar ela pra vir. É porque a choninha no momento não pode... A Jennifer já levou ela pra festa, vó. A Jennifer já levou ela pra festa? Levou. Tá tocando, hein? Tá tocando. Atenta lá, Clêncio. Vai lá, turma. Eu vou não, vai torcer mais velho. Vai, turma. Pau, Ipa, Clêncio. Ipa. Eu perco. Vai, mano. Toda vez eu perco. Ele sempre perde, vó. Ai, tá agoniadinho. Fala, meu Deus. Que foi, doida? Vocês viram a fila de gente querendo recompensa pela choninha? Recompensa? Eita. O que que tá passando aqui? Cadê choninha? Cadê choninha? Eu vou ter que falar pra ela, velho. Com a boca. Eu não consigo falar por muito tempo, vó. Com a boca. A gente perdeu a choninha, vó. Ai! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu São Roque. Ai, meu São Roque. Ai, meu São Roque. Me ajuda aí. Putaria um pouquinho. Prometo que se ela aparecer, a gente vai embora todo lindo de Malicuia, lá pro Sessão do Nordeste. Deus me defenda. Cancela essa mensagem, vó. Cancela que é pro homem lá no V. São Roque. Paga. São Roque. Não olhe, não. São Roque, não tem a vista certazinha. Ai, meu Deus. Vózinha, cancela que a gente não vai voltar pra cá. Não precisa de promessa, não, vó. Precisa de promessa, Cleiso. O que mais? Eu, sem ela, não é capaz de morrer, meu filho. Não, mãe. Sem chorinha, meu Deus do céu. Sem chorinha, eu me sinto nua. 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 Se ela aparecer, a gente vai voltar todo mundo de ré pra trás. Todo mundo vai voltar. Não vou de ré pra trás. Todo mundo vai voltar. Não, vó. Sim. Não. Sim. Não. Sim. Não. Sim. Não. Acabou. Acabou? Acabou a bateria. Agora lascou. Nós não podem trazer o Xolinho pra cá, senão nós vamos embora, velho. Mas se a Xolinha não voltar, Dona Santinha morre. E pior, fica nua. Não. Não. Jennifer. Cara, passa lá pela fila. Vê se a Xolinha tá lá, velho. Sei lá. Eu vou, viu? Agora eu quero só ver o que vão fazer comigo quando descobrirem que a recompensa é 10 reais. Não. Tá preocupado, é saguadinho. Ai, meu Deus, será quem é, velho? Pelo amor de Deus. Será que é o Hélito, velho? Sei lá. Ele tá chegando, meu Deus. Oi, Hélito. A Xolinha tá aí em Taquera? Ui, tá bom, tá bom. A Xolinha tá aí em Taquera, velho. Ele achou ela, negão. Achou, papai. E nós vamos voltar pro sertão. Se a vóinha não vê ela, a gente não volta. Tu sabe onde é que tá a chave do quarto da vóinha? Cris, eu não tô acreditando não, velho. É bem rapidinho. Tu tá querendo trancar a vó? É só enquanto nós assina o contrato. É só enquanto nós assina o contrato. É, rápido. Ela não vai ficar muito tempo trancada aí. Não, não. Doze horas, tá bom? Doze. Dois dias, velho. E rapidinho. Só dois dias, viu? Promessa é promessa. Só palavras. Xolinha, você viu que absurdo aqui de cima da porta do prédio? Calma, Marilberto. Cadê eles? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que esses cavaleiros do Apocalipse são... Calma, Marilberto. Calma. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Eu tenho certeza. Plínio Peixoto. Calma, calma. Plínio, Plínio. Alô? Oi, Plínio, querido. Tudo bom, amor? Já tá vindo? Já tá subindo aqui? Mas agora? Vai viajar mais cedo. Ok, Plínio, ok. Não, não, não. Sãozinha. Repete, repete. São. Sãozinha. Isso. Ok, querido. Estamos aqui. Mas, meu Deus, ele tá muito cedo. Ele veio em cima do horário. Marilberto, pelo amor de Deus, o jantar não tá pronto. Eu vou ter que apressar a vovó. Irmã, você viu o quê? O quê? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, Sãozinha. Fala, meu Deus do céu. Fala, minha santa. Fala, meu Deus. O que foi isso? Acho que foi lá da cobra, velho. Será que alguém caiu, meu irmão? Deve ter se lascado. Enfim, não importa, porque o homem já tá chegando aí. Não tem tempo pra isso, não. E a gente vai dar o quê pra ele, velho? Não, eu acho que ele tem que inventar, né? Encher a linguiça aqui, porque o Hélio não dá tempo pra ele chegar, não. Sãozinha acabou de levar uma queda. Quem, por acaso, derrubou o Whey no chão? Fala. Toque.